Bom voltar aqui no Projeto Formoso, aqui começou toda a minha história, eu tenho uma gratidão, um carinho muito grande pelo povo do projeto, quero aqui agradecer o carinho, a amizade que tenho por todo mundo daqui e trazendo benefícios, trazendo obra, a ampliação e reforma daqui da escola do setor 4, ficou muito bonita, ficou bacana, olha piso de primeira. Piso, porta, telhado, tudo foi trocado, é uma nova escola, parabéns povo de lava, parabéns Projeto Formoso. A minha admiração é que a nossa gestão através do prefeito Euriz Ribeiro não faz decisão de lugar, o que ele traz benefício no que refere a educação na sede, ele também traz no campo. Gostaria de agradecer a toda a população do Projeto Formoso, ao prefeito Euriz Ribeiro, a esse grande secretário da educação e dizer que essa é uma das grandes respostas, aquelas pessoas que criticam levianamente a nossa administração, um abraço a todos, todos fiquem com Deus. Essa obra aqui eu acompanho de perto e sempre a cobrança de Euriz Ribeiro, eles têm um carinho muito especial aqui pelo projeto, então parabéns Projeto, parabéns Euriz Ribeiro. É motivo de muita felicidade, minha como presidente da Câmara, como legislativo, está contribuindo com o prefeito Euriz Ribeiro, fazendo inúmeros investimentos na nossa cidade. Há muitos anos não tinha essa escola, hoje tem uma escola maravilhosa aqui, nós temos que agradecer muito o nosso prefeito Euriz, né, por essa linda escola que fez no setor 4. Estávamos esperando essa reforma porque a quantidade de alunos demandava mais sala, demandava essa reforma e graças a Deus o nosso prefeito, né, e não também do secretário que tem apoiado, nos proporcionou essa felicidade.